Vamos agora a principal teoria da verdade, a verdadeira teoria da verdade, creio eu, que é a teoria correspondencial ou as várias versões de teoria correspondencial, cada qual respondendo por um aspecto ou adicionando algo em alguma coisa que é mais complexa do que a primeira vista aparece. Teoria correspondencial, começando com generalidades, como eu disse no início, é a teoria mais antiga, considerada mais plausível e ela se encontra até mesmo dicionalizada, verdadeiro é o que concorda com a real, um fato. E ela foi defendida por Platão, Aristóteles, Aquinas, Descartes, Kant, até o século XIX, sem discussão. E, é claro, é defendida hoje, talvez 60% das pessoas que trabalham com filosofia aceitam a teoria correspondencial como sendo a teoria que mais admissivelmente, aceitavelmente, diz o que é verdade. Nós vimos a formulação aristotélica, complexa, dizer do que é, que não é e do que não é, que é, é de ser o falso, e dizer do que é, que é e do que não é, que não é, é de ser o verdadeiro. Isso foi resumido na formulação de Aquino, veritas est adequatio intelecto et rei, a verdade é a adequação entre intelecto e coisa. Mas, isso é muito vago, intelecto não se sabe bem o que é, adequação também não, e coisa certamente não. Então, uma coisa como, por exemplo, uma moeda, não é algo que serve como o fazedor da verdade, mas uma combinação de coisas seria mais adequada, um estado de coisas, um fato. Então, vamos ver as versões mais atuais do correspondencialismo. Essa é a formulação, digamos, standard. Uma proposição, ou pensamento freguiano, ou um conteúdo proporcional, como eu disse no início, aquilo que é dito pela frase assertiva. Uma proposição P é verdadeira, se e somente se ela corresponde ao fato, ou ao fato que. Ora, mas nós temos que explicar o que é a proposição, o que é a correspondência e o que é fato. Proposição, já dissemos alguma coisa. Vamos ver o que são fatos para a teoria correspondencial. Todos esses três termos são cruciais e problemáticos. Existem duas, entre outras, teorias sobre a teoria dos fatos. Para alguns, o fato é a proposição verdadeira. Essa é a ideia de Frege, de Davidson. Não é compatível com a teoria correspondencial, porque o fato passa a ser alguma coisa abstrata, pertencente a um universo platônico. Seria o caso do pensamento verdadeiro em Frege, por exemplo. Strausson defendeu algo semelhante, dizendo que o fato é um correlato pseudomaterial do enunciado. É uma expressão chique, mas que não nos diz muita coisa. É alguma coisa, uma construção linguística ou algo assim, mas não é um estado de coisas no mundo. Para outros, nós, defensores da teoria correspondencial, o fato é uma combinação de elementos no mundo. Isso foi o que defenderam Russell Moore e Fittgenstein. E nesse caso, o fato é o fazedor da verdade, o truth maker. Enquanto que a proposição é o portador da verdade, o truth maker. Contra a ideia de que o fato é um estado de coisas ou acontecimento no mundo, está o fato de que, segundo Strausson, por oposição a Austin, cujo artigo é hoje pouco lembrado, mas também é importante, usamos cláusula que para indicar fatos. O fato de que César atravessou o Rubicão. Mas, para indicar eventos que são ocorrências de espaços temporais reais, o evento de César ter atravessado o Rubicão, curiosamente, não usamos cláusulas que. O evento de que César atravessou o Rubicão não dá certo, pois só eventos estão realmente no mundo. Isso é uma indicação de que os eventos estão no mundo, os fatos não. Nós não diríamos o evento de que César atravessou o Rubicão. Assim, ele faz uma oposição entre o fato, que não está no mundo, que é um correlato, que é o material do enunciado, e o evento, que é alguma coisa que está no mundo e é espaço-temporalmente localizável. Além disso, eu não posso apontar para o fato de César ter atravessado o Rubicão, por exemplo, diz Strauss. Outros defensores dizem isso, não me lembro mais quem exatamente diz. Nem posso situar isso espaço-temporalmente, o fato de que César atravessou o Rubicão. Mas eu poderia apontar para o evento de César em seu cavalo estar atravessando o Rubicão. Ou então eu posso apontar para o evento da pia estar pingando. ou não é bem o evento. É um estado de coisas da pia estar pingando. Aí está o quadro do evento do César atravessando o Rubicão. O Rubicão era um reacho. Mas o fato de que César atravessou o Rubicão é enganoso, porque tem um duplo sentido. Isso que nós podemos falar contra Strauss, ou contra esse exemplo. O primeiro sentido é o do fato do evento, de que ele, cerca de 40 e poucos anos antes de Cristo, com as suas tropas, atravessou um riachim chamado Rubicão. Isso se deu num certo dia. B. O fato, outra interpretação, o fato que é o estado de coisa social de César ter atravessado o Rubicão. ao fazer isso, ele transgrediu as leis de Roma, que impediam que uma legião fora do território romano penetrasse no território romano. e o Rubicão era a fronteira. E com isso, ele rompeu com as regras de Roma, instaurou e produziu uma guerra civil, guerra civil que ele acabou ganhando, se tornando o primeiro imperador romano de fato. Então, depois disso, passamos a ter em Roma algo diferente, ao invés de cônsois, de nobres que governavam, uma oligocracia, passamos a ter os imperadores. Ora, então, esse fato foi importante. E quando a gente fala da travessia do Rubicão por César, a gente fala do fato B, geralmente. A gente fala do estado de coisas, o historiador fala do estado de coisas instaurado. Acontece que o fato estado de coisas também é espaço temporalmente localizável. Por exemplo, ele não existe mais hoje. Existiu na Roma de César. Deve ter durado algum tempo. Não existia fora dos limites de Roma, digamos, na Austrália. Então, é claro que esse fato social estabelecido não pode ser apontado. mas ele nem por isso deixa de ser um fato empírico. Então, mesmo que ele seja disperso, ele é alguma coisa espaço temporal. É um estado de coisas espaço temporal. Então, o o exemplo de Strausson confunde essas duas coisas. Ele não percebe que o fato, no caso, é um estado de coisa social, espaço temporalmente localizado, mesmo que o de uma forma é bastante vaga. A minha sugestão é de considerar o fato como a palavra mais geral, conceito mais geral. É a palavra guarda-chuva. Tudo que é fazedor de verdade é fato. E que contém como hipônimos dois tipos de fatos diferentes, que são os fatos estáticos, que são que não mudam durante o tempo, como situações, estados de coisa. Por exemplo, o estado de coisa de que o livro está sobre a mesa permanece enquanto existe. E os fatos dinâmicos são aqueles chamados de eventos que se transformam enquanto existem, diferente dos fatos estáticos que permanecem essencialmente idênticos enquanto existem. Os eventos dinâmicos, os fatos dinâmicos, eles se transformam, como o caso de eventos e processos. A diferença entre evento e processo, o evento é curto, o processo é mais longo. por exemplo, o evento da explosão de uma bomba, o processo do aquecimento global, etc. E nesse caso, eles estariam sob a noção de fato, enquanto que a posição de Strausson é de que você tem uma dicotomia entre o fato que não é espaço temporal e o evento que é espaço temporalmente localizável. No fato, você usa cláusula que, no caso de evento, você não usa cláusula que. Ora, eu poderia dizer que quanto aos fatos estáticos, nós usamos cláusulas que, por exemplo, o estado de coisas de que o Brasil está em uma crise econômica. Também a situação de que Frege usava barba, ou a circunstância de que Frege usava barba, também um fato estático, então você usa de que, você usa a cláusula que. E isso se estende à noção mais genérica de fato. Também você pode dizer que fato, o fato de que, P de que, etc. Agora, é diferente dos fatos dinâmicos em que você dificilmente usaria a cláusula que. O evento de que César atravessou o Rubicão, não, o evento de César ter atravessado o Rubicão, o processo de que o clima está se aquecendo, não, o processo de aquecimento global, que é o certo. Então, aqui você define que definitivamente não usa a cláusula que, mas fato herda a cláusula que, própria dos fatos estáticos. Então, eis aí uma explicação mais plausível, penso eu. Correspondência. Moore. Há várias teorias da correspondência. A de Moore é pouco interessante. Quem quiser ler isso aí, pode. A teoria da correspondência de Russell é mais interessante. Para Russell, nós temos uma crença que é uma relação entre quatro coisas, sujeito, objeto, uma relação e outro objeto. Então, nós temos aqui primeira coisa, sujeito, depois o objeto, uma relação e outro objeto. que precisam estar nessa ordem. Então, Othello acredita que Desdeman ama Cássio. Mas, a direção importante disso aqui, porque se Othello crê que Cássio ama Desdeman, é uma coisa muito mais tranquila e não levaria à tragédia de Shakespeare. Mas, se Desdeman ama Cássio, é diferente. A relação de crença é verdadeira quando corresponde, pensa ele, é um certo complexo associado, se não é falso. Esse seria o complexo. Mais precisamente, para Russell, a verdade envolve uma concorrência, uma concordância em uma relação de quatro termos que é o sujeito acredita que R, X, R, Y, ou teloma, não, desse termo, Amacássio e uma relação de três termos que é X, R, Y, Desdeman ama Cássio que ele chama de fato. Então, aqui está um esquema. Primeiro, a Othello, Desdeman amor e Cássio. Isso deve corresponder ou deve ter congruência com esse fato que seria o amor de Desdeman a Cássio ou que Desdeman ama Cássio. Quando há essa congruência, no caso, não havia, então, a crença de Othello seria verdadeira, a crença era falsa. Mas isso não impediu de estrangular a pobre da Desdeman. Correspondência, Wittgenstein. Wittgenstein é um filósofo genial porque ele é extremamente sugestivo e essas sugestões, esse caráter sugestivo de seus escritos é profundo porque você pode, outros filósofos podem desenvolver com base naquilo que aprenderam com a leitura de Wittgenstein. Então, no Tratato Lógico Filosófico, Wittgenstein defendeu uma teoria correspondencial da verdade. Eu quero resumi-la aqui isolando-a de seu implausível atomismo lógico que ele próprio mais tarde rejeitou. O maior feito de Wittgenstein foi esclarecer melhor o que é a correspondência. Para ele, o pensamento como evento mental deve ter uma relação pictorial possível com o fato. O significado é a possibilidade de uma relação pictorial atual, significado de um pensamento, de uma frase. Se essa relação existe no mundo atual, nós dizemos que o pensamento é verdadeiro. O significado é essa possibilidade de representação pictorial, como eu disse há pouco. E deve haver algo comum ao pensamento e ao fato como condição de representação que é a forma lógica, a estrutura lógica, a possibilidade de identidade estrutural. A ideia é a seguinte, se você faz uma representação, você tem que ter algo comum com aquilo que é representado para a sua representação representar. por exemplo, você pinta um quadro de uma árvore, existe algo comum entre o quadro e a árvore que é a estrutura bidimensional do quadro e a estrutura que é comum a estrutura tridimensional do que você está vendo da árvore que contém uma estrutura bidimensional também. Então, isso possibilita a representação, algo comum. Se você ouve uma música, a música se dá no tempo. Se você lê uma partitura na sua mente, também a música se dá no tempo. Isso é comum entre a música que é reapresentada e a música original, como foi inventado, como está na partitura ou como é lida na partitura. Então, devido a essa comunidade, eu posso representar outra vez uma melodia. Ora, mas se você abstrair tudo aquilo que é empírico da relação entre o que representa e o que é representado, você chega a alguma coisa última que é a forma lógica ou estrutura lógica que não pode ser explicada, mas pode ser entendida. Quer dizer, a forma, a estrutura lógica do que representa tem que ser idêntica à estrutura lógica daquilo que você quer representar. entre o quadro e o fato. O Fittgenstein usa a noção de build quadro ou traduzida como pintura ou coisa assim. teve um grande intérprete de Stênios que reconstruiu essa ideia. Considere a frase João P é pai de M Maria e J José e José tem um talento musical que é apresentado por esses parênteses. Então, nós temos P tem uma flechinha que relaciona João é pai de José de Maria e João é pai de José e entre parênteses quer dizer que José tem talento musical. Essas flechinhas não estão aqui visíveis, eu acho. Ora, mas vocês vejam, isso aí é uma maneira de representar essa frase aqui em cima pelo pensamento e que deve corresponder à realidade, aos elementos, relações e propriedades da realidade numa correspondência de um por um chamada de correspondência diádica. Ora, então, a estrutura interna daquilo que representa é formada pelo mesmo número de elementos categoriais do fato representado e essa igualdade da estrutura interna da figuração com o afigurado é a primeira condição para a correspondência à bionivocidade de cada elemento. Então, ela exige uma relação bionívoca associando as três letras das três pessoas, as flechas ao pai dos flechas, o parênteses ao talento musical e uma relação bionívoca entre cada uma dessas coisas e isso exige uma regra de interpretação para cada elemento. Dois, quando considerando o todo, deve existir uma relação bionívoca entre a totalidade do representante e do representado, de modo que a representação exista exatamente quando existe o representado. Muito interessante, o problema é que os elementos da representação precisam ser categorialmente iguais aos atributos que representam. Por exemplo, você pode pensar que P é um... Você pode pensar que P é um rato. A é uma mesa. O rato está sobre a mesa. e B é um pedaço de queijo e esse queijo é um queijo coalho. É a propriedade e a propriedade de ser um queijo coalho que está nos parênteses. Ora, vocês têm exatamente a mesma estrutura que a da frase acima, do pensamento expresso pela frase acima, e no entanto isso levaria a uma tremenda ambiguidade. Nós não poderíamos assim considerar explicar a correspondência. Então, adiciona-se alguma coisa. Tem que ter alguma identidade categorial. E a solução de Stênios, já que não pode haver uma completa identidade categorial, você não pode ter uma figura, um retrato de João aqui, uma música soando aqui, etc. Você precisa ter indícios desses atributos no pensamento. E é isso que permite a correspondência. Legal, não acho? Então, nós temos uma explicação, ao meu ver, a única do que possa ser correspondência. É uma relação estrutural de... bom. Vamos lá, adiante. A correspondência em Austin. Austin diz que a correspondência não é um espelho da realidade, mas algo convencional. Com isso, eu acho que não haveria muito problema se adaptar ao esquema cristianiano a isso. O significado de sentenças declarativas depende de convenções descritivas correlacionando sentenças com tipos de estado de coisas e convenções demonstrativas correlacionando enunciados históricos particulares com estado de coisas. Isso aí serve para frases indexicais, do tipo aquele é Sócrates, isso é branco. Isso é convenção demonstrativa, tem um pronome demonstrativo, você aponta com o dedo e diz a respeito ao próximo de você, no momento que você fala, essa é a regra, é a convenção. E quanto à convenção descritiva, digamos, à convenção para o branco ou para a identificação de Sócrates ou o que for. Segundo Austin, o enunciado é verdadeiro quando o estado de coisas particulares ao qual é correlacionado por convenções demonstrativas é de um tipo com o qual a sentença usada para falê-zelo é correlacionada por convenções descritivas, caso contrário, é falso. E essa teoria se aplica, como eu disse, a sentença indexicais, como lá está o pão de açúcar. E Austin não oferece maiores explicações, mas você aponta com o dedo para o pão de açúcar seguindo a convenção descritiva é o objeto presente no momento que eu falo lá e aponto e a convenção demonstrativa é aquela que nos permite reconhecer o pão de açúcar por sua forma, etc. Esses são critérios de aplicação da convenção. é Tuggeratz segue o mesmo caminho de Austin, só que ele generaliza com base em Wittgenstein e outras coisas, e Husserl. Para esse filósofo, o termo singular possui uma regra de identificação. É um termo geral, F possui uma regra de aplicação, que depende da aplicação da regra de identificação do termo singular para poder ser aplicada. Ambas formam a regra de verificação, elas em conjunto formam a regra de verificação da frase predicativa singular, FA, como por exemplo Sócrates é sábio, Sócrates é barbudo. Um exemplo claro, Yuri Gagarin foi o primeiro cosmonauta e ele disse a Terra é azul. Ora, primeiro ele aplicou a regra de identificação para o termo singular a Terra, não é a Lua como está escrito aqui, e ele identificou de sua janelinha a Terra. E depois, com base nisso, ele aplicou a regra de aplicação para o termo geral é azul, vendo que ela tinha essa propriedade que serviu de critério para a aplicação do termo da regra, da convenção. Quando ambas as regras se demonstram aplicáveis, a frase predicativa é verdadeira, caso contrário é falsa. E a aplicação das regras ou verificação é o que devemos chamar de correspondência. Eis aí nas palavras do próprio Tuggenhardt. O enunciado FA é verdadeiro, sei somente C, sendo seguida a regra de identificação de A, FE, de acordo com a sua regra de aplicação, aplicável ao que se obteve seguindo a regra de identificação. Muito bem, e ele sustenta que isso é uma teoria da correspondência contra alguns críticos, mas eu acho que ele está certo. Uma frase enunciativa P, diz ele, é verdadeira, sei somente C, sendo seguido o procedimento exigido pelas regras que constituem o seu significado, se é levado ao resultado que se adequa, é idêntico ao resultado antecipado na acerção, isto é, aquilo que havíamos pensado antes de aplicar a regra aos fatos, nós havíamos considerado e imaginado a aplicação de sua regra, entendo eu. E como os dois se combinam, correspondem, isso é uma teoria da correspondência. Vocês podem se lembrar de Russell com a noção de intenção de significação e a intenção factualmente realizada. Mosteller apresenta uma versão russeliana da teoria correspondencial que nós veremos a seguir.